O Jamil Chad estava falando sobre os cuidados do Milley ao falar em público, porque muitos ali estavam aguardando que ele pudesse soltar os cachorros em cima do Lula, o que seria algo complicado diplomaticamente, já que ele é o presidente da Argentina e a relação comercial entre os dois países. Enfim, no discurso ele quis ir por um outro lado, proteger Bolsonaro e falar mais uma vez que ele é perseguido. Vamos ouvir o que disse Javier Milley que veio e foi recebido, aos beijos, aos abraços ali de todos os bolsonaristas e apoiadores dele. Eu quero dizer que soplan vientos de cambio no mundo, que as ideias do socialismo empobrecedor han fracasado e a gente lo sabe. A gente sabe. E, sin embargo, cada vez é mais frequente ouvir como em países que um creia respeitavam os principios básicos da democracia, se cometen aberraciones em materia de liberdade de expressão e censura. São coisas que parecem lejanas ou abstractas, mas cada um mira o que lamentablemente começa a ocorrer hoje, aqui no Brasil, e pensa duas vezes. Eles falam sobre a liberdade de expressão e tem essa coisa com os jornalistas. É muito curioso. Vamos lá, Josias. Mais uma vez, eles querem usar essa bandeira da perseguição e Milley sai em defesa de Bolsonaro. E aí até dá para perceber aí, eles pedem a anistia a Bolsonaro, pedem aí que Bolsonaro tenha um perdão, se é que vai ser condenado ou não. Como é que você analisa Milley levantar essa bandeira e até mais para frente? A gente vê aí que tem pessoas que fugiram do Brasil, quebraram a tornozeleira eletrônica e foram para a Argentina. Isso pode acontecer com o Bolsonaro, por exemplo? Não creio que aconteça com o Bolsonaro, Fabílio, mas eu enxerguei nessa manifestação do Milley, do ponto de vista prático, em relação ao Bolsonaro, tem pouco efeito. Porque essa é uma reiteração nos lábios do Milley daquela pregação que o Bolsonaro e os seus seguidores já fazem há muito tempo no Brasil. A perseguição judicial, a insinuação de que a liberdade de expressão está sendo sonegada no Brasil, a insinuação de que a Suprema Corte está censurando o bolsonarismo, tudo isso já é conhecido. O fato de o Milley entoar essa mesma pregação, ela é preocupante pelo que pode prenunciar em relação aos encrencados no 8 de janeiro que buscaram refúgio na Argentina. Estamos falando, pelas contas da Polícia Federal, de mais de 160 pessoas, pouco mais de três dezenas das quais já condenadas pelo Supremo. Estão lá e a maioria está pedindo refúgio na Argentina, sob a alegação de que sofrem perseguição política no Brasil. E o Milley, com esse seu discurso de que o Bolsonaro está sofrendo, ele próprio, uma perseguição judicial na expressão dele, é uma porta aberta, uma porta entreaberta, para que o governo da Argentina conceda asilo para essa gente toda que foi se refugiar lá. Se isso acontece, aí será algo de extrema gravidade, Fabíola, porque será a interferência de um vizinho submetido a essa liderança tosca do Javier Milley numa rotina do judiciário brasileiro. Então vai ser uma interferência aí sim, muito explícita do Milley. Ele mediu as palavras ali, neste final de semana, nesse encontro ultraconservador da extrema-direita lá em Balneário Camboriú. Ele mediu as palavras, não falou o nome do Lula, limitou-se ali a distribuir críticas ao socialismo, à esquerda, e insinuações, essas insinuações em relação à hipotética perseguição imposta ao Bolsonaro e aos seus no Brasil. Isso me soou um discurso preparatório, Fabíola, para esse segundo round, esse segundo tempo, que pode ser essa resposta inadequada do governo brasileiro ao pedido que está sendo feito pelo Itamaraty, pelo judiciário, com o auxílio ali do Ministério da Justiça brasileiro também, ao governo argentino, para que devolva esses fujões, para que eles acertem em suas contas com o judiciário brasileiro. Se o Milley retém esses fugitivos do Brasil no território argentino, aceitando esse pressuposto da perseguição política, aí será, de fato, uma ofensa diplomática gravíssima, que vai exigir uma resposta do governo brasileiro. E quer me parecer que esse discurso do Milley, nesse encontro do final de semana, foi um prenúncio do que está por vir, Fabíola. E o que está por vir não parece coisa boa, não. Eu sei, hein, Otález, essa situação, né, a gente, esse evento de Bolsonaro, ele aconteceu depois do indiciamento de Bolsonaro, no caso das joias e de mais 11 pessoas. Foi um fato muito grave para o ex-presidente que aconteceu na última semana. Eles ignoraram o fato, né, e muito pelo contrário, seus apoiadores foram lá para dizer que tem problema. O Bolsonaro falou assim, eu tenho, tenho mais de 300 processos e vou tocando isso. É um neboche da cara da sociedade, de certa maneira, né, Otález? E aí eles usam como, aí a questão de que ele é perseguido, né, como resposta, de que há uma perseguição a Bolsonaro. E Milley, que é um presidente da Argentina, usa esse discurso também para aumentar ali o coro e as pessoas vão à loucura quando eles falam isso. Ele realmente é perseguido, o Bolsonaro. Isso cola? Como é que você analisa? Não, não cola. Primeiro, há um bom sinal aí do Milley ter recuado. Milley veio com a expectativa de que ia falar muito do Lula, ia xingar, ia falar de corrupção, comunista, etc., não fez nada disso. Nos igualou, igualou o Brasil aos Estados Unidos, que ele também foi aos Estados Unidos, com toda a expectativa de que ia aprontar lá e não aprontou, botou o rabo entre as pernas e baixou, como dizia minha mãe, abaixou o pânico, né, então, saiu do, nos igualou aos Estados Unidos, dizendo, não quero briga com esses caras agora. Isso é um primeiro ponto que é muito importante a gente ver. Agora, quem vai ficar gritando que é comunista, que é isso, que é aquilo, ele pode gritar à vontade que o mundo é comunista, que os comunistas têm que ver, que levam o mundo para o lugar errado, que o Bolsonaro é um pobre perseguido. De fato, o Bolsonaro é um pobre perseguido, desde quando ele tentou lançar bombas no Rio de Janeiro, e foi acusado por isso, e acabou sendo bombas em áreas militares. O que havia era uma acusação de que ele teria planejado lançar bombas em áreas militares no Rio de Janeiro. Isso, desde então, ele realmente foi perseguido, o exército tirou ele, fez com que ele pedisse para sair, saiu, os filhos dele não puderam, coitados, nem estudar no colégio militar. Mas, ele foi perseguido também por defender a tortura, e aí a sociedade já tinha se livrado desse mal, desse fantasma de defesa da tortura, que ele disse, ele disse, eu sou a favor da tortura. Ele é perseguido por dizer que é a favor de uma guerra civil no Brasil, e é perseguido por ter tentado um golpe. São essas as perseguições que a sociedade faz contra um sujeito que vai à margem da lei, defendendo que o Brasil volte anos atrás, décadas atrás. Mas, é isso que ele pretendeu, e não conseguiu tanto quanto queria, porque conseguiu atrasar o desenvolvimento do Brasil, conseguiu que as escolas ficassem os quatro anos do governo dele sem uma política educacional. Isso é um atraso que ele produziu, de fato, mas não conseguiu tudo o que ele queria. E é isso que deixa ele com essa raiva, essa raiva que fala que os outros atacam a liberdade, são ditadores, não me deixam fazer o que eu quero. Isso você não vai fazer, a sociedade não aceita, não aceitou agora na França, e não vai aceitar aqui, não aceitou aqui, e não irá aceitar no futuro. Então, vamos lá.